Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Brawl Stars. E hoje estou aqui para jogar com a incrível Spike Sakura. Eu tenho uma dúvida, galera. Eu não sei se tem história cada personagem aqui, mas eu queria saber se a Spike Sakura é alguma namorada do Spike, se é alguma irmã, alguma prima, tia, irmã, mãe, sei lá. Eu queria saber, porque eu adquiri essa skin aqui, numa promoção da loja, tava uma promoção muito boa, e fiquei com essa curiosidade. Então se vocês souberam alguma coisa, deixa nos comentários aí que eu gostaria de saber. Então vamos nessa, começar um Pique Gema, que eu tô aqui querendo vencer, quero ganhar troféu, e vamos nessa. Boa, vamos ver que time... Ok, temos um Rico e temos um Boa. Eu gosto de jogar com Boa nesse modo, o Boa é bem chato no Pique Gema, viu? Principalmente a armadilha dele. Bom, eles estão indo pelas laterais, já tomei uma bomba na cara aqui, ó. Já deu um tiraço na cara do nosso amigo aqui, ele vai vir aqui. É, não foi uma boa ideia não, viu, amigo? Toma, ajudar meus amigos. Olha lá. Ok, faleceu. Devia ter jogado aqui, ó. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Muita calma nessa hora, porque o bicho tá pegando. O problema é esse Boa aqui, ó. Ele é o problema aqui da... do time inimigo, né? Só que ele tá com alguma coisa com o Boa do nosso time aqui. Acho que ele não gosta muito dele não, viu? Ó, deixa eu dar uns ataques aqui pra acabar com o Dynamike. O bom é que o ataque ele se espalha, ó. Isso que é o bom. Tá, ele tá vindo aqui, ó. Ele tá vindo aqui. Tenho certeza que ele tá por aqui, ó. Olha lá. Vai fora, amigo. Ainda mais se ele pegar... Olha só que tá aqui. E... Toma. Ok. Tá tranquilo. Meu, eu tô com muita gema. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho certeza que aquele Boa ali só tá querendo encher a habilidade dele. Ah, pra correr? Então tá. Beleza. Pega, pega. Ok, time. Boa, time. A gente tá jogando bem, tá jogando bem. Deixa eu atacar esse Boa aqui. Boa! Boa não, Boa. É que é tanto Boa, Boa, Bap e Bubão. Subiribiram. Meu Deus do céu. Aquele especial foi muito perigoso. Calma agora. Recupera a vida. Deixa meu time me dar cobertura. Maravilha, galera. Maravilha, galera. Boa. É isso aí. Spike Sakura mandando ver, hein. 2, 1. GG. Boa. Primeira partida aqui. Vitória sensacional. Crack do time. E vamos para a próxima. Vou jogar um combate agora. Eu quero ver se eu dou sorte no combate solitário. Vamos ver aí no que vai dar. Eu não jogo muito de Spike nesse combate solitário. Principalmente nesse mapa aqui que tem muita gente escondida na moitinha. E já tá vindo ali, ó, né. Já tá vindo o cara aqui, né, mano. Mas vamos ver se você é capaz de me enfrentar. Você vai ver o que eu sou capaz. Eu não sou uma Beyblade, não. Ok, vai me atacar. Beleza. Eu queria carregar minha habilidade. Eu queria muito carregar minha habilidade. Pra daí dar um ataquezão, ó. Aí, ó. Toma aí, amigão. Vai pra lá agora. Agora você não consegue, né. Ok, galera. Deixa eu ver se não tem ninguém escondido aqui. Porque... Opa! A treta aqui. A treta aqui. Não! Ele vai fugir. Ah, ele fugiu. Essa habilidade dele é complicada. Nossa, eu tô com pouca vida. Toma. Boa! Ele ficou muito na minha armadilha. Nossa, mas isso foi delicioso, tá. Deixa eu vir pra cá. Ó, eu tô entre os quatro Brawlers restantes, galera. Não sei se eu vou vencer essa, tá. Não sei. Eu não sei nem como que tá os inimigos. Eu vou ter que ficar na moitinha aqui. Eu sou um cacto, né. Ó o outro Spike ali. Meu Spike irmão ali, ó. Tomou um danozão ali também. Ferrou-se. Nossa, tem dois, galera. Olha. Tô lascado. Calma. Boa! 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 Não! Toma! Ok, ok. Recupera a vida. Esquece ele. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Ainda tem três Brawlers. Tem aquele lá. Deve tá só esperando a treta acontecer, ó. Tá, agora só tem eu e ele. Eu sabia, velho. Ele tava só esperando o momento. E ele tá forte pra caramba também, ó. Mas tá bom. Ficamos em segundo. Tô feliz. Tá ótimo. Dá pra ganhar seis troféus aí. Tá ótimo. Vamos jogar agora um caça-estrelas. É um modo que eu gosto de jogar com o Spike. Mas não jogo sempre com ele. Nesse mapa aqui eu gosto de jogar com a Piper, galera. Eu gosto de jogar bastante com a Piper nesse modo aqui. Principalmente nesse mapa. Mas não é sempre que eu jogo com a Piper nesse... Nesse modo. Às vezes eu gosto de jogar de Barley, dando a Mike, como vocês podem ver. Ó, os caras tacam um leão no time, né, mano? E se eu tomar um tiro da Piper eu tô lascado. Ó, ó, o Cacto. Você é meu parceiro e você tá me atrapalhando. Um Cacto atrapalhando outro Cacto de atacar, né? Impressionante. Eu acho que o leão tá tentando usar a habilidade especial dele. Olha lá. Ó. Ah, Miguel, você acha que eu não consigo prever esses movimentos? Hã? Você acha que eu não consigo prever? Deixa eu voltar. Estamos ainda vencendo por causa de dois pontos. Opa! Opa, leão! Que chato, hein? Calma, ela tá querendo pegar eu. Tá querendo pegar eu, mas eu tô ligeiro. Tô esperto. Se eu tomar um tiro da Piper eu tô lascado, velho. Toma. Ok, tem um leão aqui, hein? Ele não saiu dali. Boa! Isso aí, Brock. Acabar com a raça dele. Vamos pegar essa Piper. Essa Piper é a mais usada que tem aqui, ó. Olha lá. A gente tá ganhando ainda. Opa! Era isso que eu queria pegar a Piper. Ela que tinha mais pontos, eu acho. Toma aí, Piper. Meu, a Piper deve tá brava, velho. Eu tô dibrando e atacando, dibrando e atacando. Opa! Eu tô com muito ponto, hein? Eu tenho que dar uma recuada. Só que tem que tomar cuidado, por quê? Eles estão seis pontos atrás só, não é muito, não. E eu tô com seis estrelas ainda. Não, time, meu Deus. Conseguiram eliminar ainda, boa. Olha lá, olha lá. Toma, sai daqui, miserável. Eu gosto do leão, mas eu gosto mais do spike. Entre os dois. Qual que vocês mais gostam, galera? Entre os lendários. Temos o spike, temos o leão e temos também o crow. Qual deles você mais gosta? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E agora, um dos modos que eu tenho medo, porque é bem arriscado, porque você pode ganhar muito e perder muito também. Que é o modo encurralado. Analisando aqui o mapa, eu acho que eu consigo jogar com ela tranquilamente. Vamos ver. Tem bastante obstáculo, então não sei se vai ser interessante, porque eu não jogo de spike nesse modo. Eu tento sempre jogar com o Dynamite, Parley, gosto também de jogar com o Mortis pra ficar pegando o parafuso. Eu vou jogando assim, entendeu? Mas tem uns também, uma outra do time inimigo. Então a gente tá kit aqui. Eu só preciso acertar o dano, né? Acertei um danozão, hein, galera? Nossa, eles já estão com dois, velho. Ok, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Peguei mais um. O segredo é esse, entendeu? A gente pegar o parafuso. Isso é o que a gente precisa fazer. Ele vai usar o especial. Beleza. Usou errado. Eliminado. O problema é aquela bomba ali, ó. Sai daqui. Beleza. Conseguimos fazer o primeiro robô. Eu não vou avançar, eu acho. Eu tô pensando em avançar, mas como é um nível baixo esse robô... Eu não sei se seria interessante. Vou usar a habilidade ali, ó. Ah! Que? Como assim, velho? Eu não tinha nem visto ela me atacando. Eu tava olhando pra esquerda ali. E vamos nessa. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ó, o robô não consegue nem chegar direito lá, galera. Então a nossa vantagem é ficar aqui e tentar formar o máximo possível. Calma. Concentradíssimo aqui. Ô, Barley, você tá jogando aqui. Não sei porquê, velho. Toma. Ah, morri ainda. Eu ia tentar eliminar, pegar ali o parafuso dele, mas não deu certo. Mas, ó. O time tá jogando bem. Eu espero que a gente ganhe essa, porque eu não quero perder. Eu não quero perder. Mas vamos. E ela fica brava, né? Não sei se vocês perceberam. Ali ela fica bem brava. Aqui, joguei a habilidade ali no... Bem onde vai spawnar. Bom, eles fizeram agora... Nossa, nível 6, velho. Como assim, velho? Toma. Eu devia ter jogado esse especial aqui, ó. Porque daí ele ia tomar dano, ó. Mas tá bom, tá bom. Vamos ver. Ela vai usar a habilidade dela ali. Não vai mesmo. Pode usar até a habilidade. Destrói aí, Barley. Ai, meu Deus do céu. Bom, a gente ainda tá na vantagem. Eles tomaram bastante dano. E a gente tá com 82% ainda. Tá safe. Ok, tá tranquilão. Quero ver se eu pegar aí o Dynamite. Tomei. Ah, mas eu sabia, né, mano? O Dynamite é muito apelão nesse modo. Mas ainda a gente tem mais ainda por causa da última partida, né? Da última rodada. Calma, deixa eu pegar esse daqui. Boa. Eliminamos uma chata. Tinha que eliminar... Ah lá, tá spawnando um monte ali, velho. Deixa ele pegar, não. Boa. Olha esse Dynamitezão. Que chatão. Toma, Dynamite. Vai ficar ligeiro. Bom, agora nós temos um nível 9. Toma. E vamos nessa. Vamos nessa. Vamos dar o ataque. Vamos dar o ataque. Boa, time. Boa. Boa. Vencemos. Caramba, galera. Eu pensei que a gente ia perder. Eu tava com medo, velho. Eu não queria perder. Boa, Barley. Obrigado por ter sido o craque. Obrigado. 10 troféus. Maravilha. Nossa, a gente ganhou. Bom, vamos tentar a sorte aqui num combate duplo. Pra ver se a gente ganha aqui também. Vamos nessa. Ó. Tô aqui com uma Chelly no time. Aí é bom, hein, galera. Aí eu gosto, hein. Eu gosto de jogar com a Chelly nesse modo. Principalmente nesse mapa aqui que tá aqui. Dá pra fazer bastante pontos. Dá pra pegar bastante força. Nossa, arregaçou. Pronto. Uma dupla já foi eliminada. Tem três ainda, galera. Três equipes. Opa, olha ali. Vamos acertar bem no meio. Que daí a gente consegue dar dano nos dois, ó. Estamos bem poderosos. Meu medo é alguém estar aqui no meio do matinho, né. Aí complica. Vou tentar ficar mais forte ainda. Olha lá. A Chelly vai pegar de surpresa. Boa, Chelly. Sensacional. Pegando a surpresa ali no pulo do gato do Saruê. Toma. Vai, entra na moita aí. Ok. Os últimos estão aqui, ó. Tomou. GG. GG, linda. Maravilhosa. Sensacionei. Maravilhosa. E é isso, então, amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você puder deixar o seu like pra dar aquela força, agradeço bastante. Tamo junto. Até o próximo episódio e... Falou!